Deus Criou E no infinito as estrelas a brilhar Jesus criou o amor E fez o homem para ele cultivar Jesus criou o amor E fez o homem para ele cultivar O céu azul e o som que brilha E os animais também se amam O mestre esteve na terra e disse Não só o homem pode amar Mas o que tem vida Jesus criou o amor E fez o homem para ele cultivar Jesus criou o amor E fez o homem para ele cultivar A natureza é a nossa riqueza Nunca devemos deixar de cuidar É obra de Deus, do mestre Jesus Que nos conduz Que nos conduz no caminho da luz Nos ensina a amar Jesus criou o amor E fez o homem para ele cultivar Jesus criou o amor E fez o homem para ele cultivar E fez o homem para ele cultivar E fez o homem para ele cultivar E fez o homem para o cultivar A natureza é a nossa riqueza Que nos conduz no discipulho